Meus amigos de Santa Cruz, hoje nós estamos entregando à nossa população os 10 leitos de enfermaria. Infelizmente, a gente não pode dizer que é um momento de alegria, por conta do grande problema que toda a nação está vivendo, que é o problema da Covid-19, mas a gente fica feliz com a consciência do desejo cumprido e saber que a gente está tentando fazer o melhor para proteger o nosso povo, para cuidar do nosso povo e esses 10 leitos de enfermaria já era um projeto nosso, já era um sonho nosso. A gente já achava que o Hospital João Rodrigues estava se tornando pequeno para o grande trabalho de excelência que sempre prestar o nosso povo e para esse trabalho continuar com qualidade, a gente precisaria construir mais leitos. E aí veio a Covid-19 e fez com que a gente antecipasse essa obra. Então, a gente correu um pouco do tempo e hoje a gente está com a obra totalmente concluída. Aqui também, nos 10 leitos de enfermaria, todos os 10 leitos, nós temos o oxigênio canalizado, temos também o ar concluído e temos os nossos profissionais totalmente equipados com FDIs, que vai explicar melhor para que serve o oxigênio canalizado. Bom, nessa nova estrutura do Hospital Municipal aqui em Santa Cruz, nós temos toda uma estrutura que pode ser ligada a esses leitos praticamente ao UTI. Nós temos o oxigênio, temos o ar comprimido, que serve tanto para a parte de ventilação ou nebulização ou máscara de ventura ou catéter de odontos. Também com o nosso novo ventilador, nós podemos, nesses leitos, ligar o ventilador também. Então, é uma estrutura nova, uma estrutura que veio para fazer com que os pacientes que sejam suspeitos ou com Covid-19 tenham um ótimo tratamento, tratamento que seria em grandes centros urbanos. Vamos ver aqui o nosso hospital. Graças a Deus, a prefeita aqui providenciou isso muito rápido e tudo muito organizado. Temos também aqui um respirador cortado, que através de um respirador, é por falta de um respirador desse que a gente sabe que muitos seres humanos vão a óbito e nós compramos o nosso respirador cortado há mais ou menos 20 dias, por um valor de R$ 87 mil. Estamos adquirindo outro, esse outro não é cortado, por um valor de R$ 60 mil. Estamos também comprando quatro bombas de infusão e um monitor, para que a gente possa ter esses leitos de enfermaria totalmente equipados. E com isso, a gente pode dizer que a gente está fazendo o melhor, tentando fazer o melhor. Isso não vai livrar o nosso povo da Covid-19, mas com certeza vai ajudar. Se vier até ter casos no nosso município, a gente sabe que hoje nós não temos... O vírus vai indo circulando no nosso município, até o momento não é do nosso conhecimento que o vírus esteja circulando, até porque o caso confirmado que tem aqui no município, a paciente contrai o vírus lá em Recife. Então, assim, ainda que a gente tenha ampliado esse leito, ainda que a gente tenha feito a nossa parte, a gente precisa que vocês façam a parte de vocês, que continuem usando a máscara, que continuem fazendo o distanciamento social, ou seja, que continuem ficando em casa. A Covid-19 não tem remédio, não tem vacina, e o remédio só nós mesmos é quem podemos nos dar, que é o isolamento social. Um grande abraço e vamos continuar ficando em casa, para que a gente possa vencer essa grande batalha. E aí